Olá, bem-vindas e bem-vindos, eu sou Léomar Borges e este é o Mais Inclusão, o seu podcast sobre gestão da diversidade e inclusão nas organizações. Esse podcast tem o oferecimento da Afro Ascendente Consultoria de Gestão da Diversidade, do Shopping Center Lapa. Visite o Papai Noel, inspirado em Madagascar, e da Concessionária do Aeroporto de Salvador, que desde seu nascimento já é signatária de programas de promoção da equidade racial no mercado de trabalho. De Salvador para o Mundo, fale-me um pouco de você. Nasceu? Morou? Como foi a sua trajetória até aqui? O que viveu? Olha, meu nome é Paulo Rogério Nunes, eu sou publicitário, empreendedor. Nasci aqui em Salvador, no bairro de Alta Terezinha. Nasci de criado no bairro e minha formação é em comunicação, originalmente, mas também na área de tecnologia. Eu trabalhei por tempo, bastante tempo com tecnologia, com manutenção de computador, instalação de software, porque eu fiz, na época que chamava segundo grau, ensino médio, na área de tecnologia e chamava processamento de dados na época. Então, minha primeira profissão mesmo é de programador e a segunda profissão é publicitária e também trabalho com o tema do empreendedorismo e já tem um tempinho, desde também adolescente, jovem, comecei a empreender com gráfica rápida, produção de camisa grafitada, empreendendo também com curso de informática e daí, de alguma forma, me aproximei do tema social quando entrei na universidade. Então, na universidade, eu comecei a trabalhar com o tema de comunicação, alternativa, com mídia comunitária e, na universidade, nós fundamos uma organização que existe até hoje, chamada Instituto Mídia Étnica e um portal de notícias chamado Correio Nagur. E esses dois projetos continuam em execução, mas desde 2016 eu me dedico a um projeto novo chamado Vale do Dendê, que é um projeto que tem como objetivo reposicionar a cidade de Salvador e transformar Salvador na capital mais criativa do Brasil. Pelo menos essa é a nossa missão e de lá para cá nós temos feito vários projetos e vários programas de apoio aos pequenos empreendedores aqui da cidade e também tentando levar essa metodologia para outros lugares do país através de parcerias. Mas, assim, resuma isso, eu sou um conectólogo, digamos assim, eu gosto de conectar pessoas, gosto de empreender e sou um apaixonado pela cidade de Salvador. Eu acho que é o lugar que tem potencial de ser um dos lugares mais criativos do Brasil. Como você enfrentou e ainda enfrenta o racismo nas relações interpessoais, nas organizações e principalmente no seu dia a dia? Isso, o racismo, ele faz parte do cotidiano, não só no Brasil, mas no mundo, né? Um fenômeno internacional que limita as oportunidades das pessoas por conta das características físicas, né? Sejam elas pessoas negras em geral, por conta do racismo, da própria escravidão, do colonialismo, sejam pessoas indígenas ou de outros grupos socialmente excluídos, né? Como homem negro, tive, obviamente, muitas situações na vida de racismo interpessoal e compreendo como racismo estrutural me limitou em algumas questões e me fez, me colocou em local que poderia ser diferente, né? Então, termos práticos, assim, interpessoal, desde entrar na universidade, como eu conto no meu livro, nas oportunidades invisíveis, é que eu fui na universidade no Rio de Janeiro representando a Universidade de Harvard em um seminário e a mulher lá me deu a chave do armário dela pensando que eu era o porteiro do prédio, né? Desde isso, está no nível interpessoal, que a gente conhece mais como racismo, mas também o que é mais, ainda mais delicado, que é a questão estrutural, né? Perceber que, certamente, o nosso trabalho que nós fazemos aqui, se tivesse outras características físicas, né? Se fosse um homem branco do sudeste, certamente esse trabalho teria uma repercussão maior, teria mais investimento, ou teria, eventualmente, um tamanho diferenciado. Mas é isso, a gente está tentando lutar com isso todos os dias, tentando empoderar os grupos historicamente discriminados para que eles não deixem de contribuir para a sociedade brasileira e para o mundo, para que eles possam contribuir, né? O nosso chamado é isso, né? Para que o Brasil não perca, não é só que as pessoas percam a oportunidade de crescer, mas que o Brasil não perca a oportunidade de ter a contribuição dessas pessoas. Esse que é o grande legado que a gente quer deixar aí no debate público sobre como o Brasil perde ao não incluir mulheres, como o Brasil perde ao não incluir pessoas negras, como o Brasil perde ao não incluir pessoas de origem periférica e diversa. Então, a motivação do livro veio a partir de uma reflexão, de várias reflexões que eu tive quando eu comecei a viajar para outros países do mundo e ver que o tema da diversidade no campo dos negócios é muito mais falado em países como Estados Unidos, como Canadá, como África do Sul. E aqui no Brasil o tema da diversidade, o tema social, ele está muito concentrado ainda na pauta acadêmica, sociológica, antropológica, né? E que esse debate ainda é pouco feito no âmbito dos negócios. Então, eu comecei a perceber isso e comecei a escrever alguns rascões, aí coloquei post-it na parede, minha parede ficou por mais de um ano cheia de post-it lá com várias ideias, várias reflexões, vários insights. E efetivamente comecei a escrever há um pouco mais de nove meses atrás. Em nove meses eu consegui fechar o livro, entrevistando pessoas, entrevistando lideranças empresariais, entrevistando empreendedores que criaram negócios inovadores a partir da diversidade. Negócios que muita gente duvidaria se daria certo, né? No primeiro momento, mas que eram muito inovadores ou até mesmo disruptivos, para usar a linguagem do mundo das startups. Desde a liderança indígena que criou uma rádio online para transmitir nas centenas de línguas indígenas que nós temos no Brasil, conteúdo e fazer denúncias sociais, mas também dar visibilidade a bandas de indígenas que tem banda de rap, tem banda de trap, tem banda de heavy metal, coisas que a gente não tem nem ideia. Então, desde um grupo como esse, que eles criaram o primeiro grupo indígena de comunicação digital, passando por uma empresa chamada Lady Driver, o grupo indígena é o Iandê. A Lady Driver que é uma mulher que foi discriminada em um aplicativo de transporte, um táxi, e ela criou um próprio aplicativo, né? O Lady Driver, que hoje é o maior aplicativo para mulheres do mundo e que tem milhões de downloads, fica em São Paulo e está se escalando para outras cidades do Brasil e atendendo a demanda de mercado e a demanda social de mulheres que se sentem mais seguras sendo transportadas por outras mulheres, né? Então, eu conto essas histórias, conto histórias como o Diáspora Black, uma plataforma também criada por um empreendedor, que na verdade não era empreendedor, era um acadêmico na época, mas que foi discriminado em uma plataforma de compartilhamento de caso, né? De viagem, e ele criou, portanto, a plataforma que tem como uma missão ser uma plataforma antirracista, onde as pessoas podem, negras podem viajar de maneira segura pelo mundo e podem se hospedar na casa das pessoas que são curiosas em relação à cultura negra. Então, são dez casos ao geral, dez histórias, e, além disso, eu conto também histórias internacionais de grupos econômicos que surgiram a partir desse olhar. Então, esse é um pouco do resumo bem pequeno, assim, do Apatagens Invisíveis, né? Tem muitas histórias, tem histórias que eu não consigo contar no livro, claro, que eu pretendo depois compartilhar pelas redes sociais, pela internet. São histórias, como o nome já diz, invisíveis ao olho do mercado empresarial, do governo e da sociedade em geral. Como podemos utilizar as experiências trazidas por você no livro, seja para o empreendedor ou seja para o auto-executivo, nas relações cotidianas? Isso é uma boa pergunta. O livro, ele não é um livro de auto-ajuda, ele não é um livro, vamos dizer assim, que romantiza ou que fala que empreendedorismo é a solução para tudo, porém, ele é um livro muito inspirador, né? E ele conta histórias de vida por trás dos empreendedores. Então, por trás daquele empreendimento que, às vezes, você olha, sempre tem uma história de vida, né? Então, o que eu tentei trazer foram lições a partir dessas histórias, de como, às vezes, o negócio é muito bacana, tem um propósito legal, mas não tem um modelo de negócio consolidado, né? Então, as pessoas, às vezes, estão dando palestra, estão falando, mas o negócio não está dando certo. Isso foi o caso da Hand Talk, que eles mudam o perfil do projeto quando eles percebem que o modelo não estava redondo. Então, conta essa história, história, mas conta também histórias de estimuladoras para pessoas que não empreendem ainda, que pensam em empreender, que é o livro que eu espero que elas se sintam motivadas a empreender. E, aliás, digo assim, passar de empreender não se diz respeito apenas a criar uma empresa. Empreender é uma atitude perante a vida, né? É uma forma de você tomar rédea da sua própria vida e buscar uma forma de você ter controle disso, de ter autonomia, né? Você pode ser um empreendedor dentro de uma empresa corporativa, um intra-empreendedor. Você pode ser empreendedor cultural ali para mobilizar aquele bairro para uma questão cultural, para fazer um evento, para fazer uma mobilização. Você pode ser empreendedor social, que tem fim social, e eu me considero nessa categoria aí, né? Ou você pode ser empreendedor comercial, tradicional, que você quer comprar e vender o produto. Está tudo bem, são várias formas de empreendedorismo. O que importa é que a gente possa ter um ambiente de negócios no Brasil mais seguro e mais propício para que o pequeno empreendedor possa crescer, né? 99% das empresas do Brasil são pequenas e médias empresas. 99%. 1% apenas são grandes corporações. A gente às vezes esquece disso, né? Então tem linhas de investimentos, tem incentivos fiscais, tem um monte de benefício para as grandes corporações e os pequenos empreendedores que estão começando agora quase não tem muito incentivo. Então quando vai ao banco tem crédito negado, quando vai desenhar um negócio não tem ninguém para apoiar, a família às vezes não apoia, os amigos desdenham. Essa é a realidade do empreendedor e da empreendedora no Brasil e a gente precisa mudar isso. Quais são as ações necessárias hoje para promovermos efetivamente mais inclusão para a população negra no mercado de trabalho? Seja nas empresas e principalmente nos cargos de direção ou como grandes empreendedores? Eu sempre falo que o Brasil, apesar de tanta desigualdade, ele ainda está entre as dez maiores economias do mundo. Imagina só, por incrível que pareça, tem tanta desigualdade entre as maiores economias. Imagina se tiveram incluído essa população, né? Tem mais de 100 milhões que estão espalhadas nas periferias do Brasil, que ganham menos de 500 reais às vezes por mês, por mês, que tem uma família que depende dela. Essas pessoas precisam de ter algum tipo de apoio. Então, o Brasil só tem a ganhar com isso. O Brasil só tem a ganhar em incluir essas pessoas, o Brasil só tem a ganhar em fazer com que as pessoas contribuam para que o Brasil seja um país diferente. A gente tem um povo criativo, a gente tem um mercado consumidor interno grande, né? O Brasil é um país que tem uma população muito grande e isso é uma vantagem perante outros países. Você pega a Suécia, tem 6 milhões, a Dinamarca 7 milhões, você pega o Uruguai com 3 milhões. Então, ter 219 milhões de pessoas é uma vantagem competitiva muito grande, falando o seu idioma, entendendo os seus códigos culturais mais ou menos, né? Cada região tem suas especificidades, mas isso daria ao Brasil a posição de crescer no cenário internacional. Isso não ocorre por conta dos obstáculos que são colocados diariamente e um deles é o racismo. Então, a gente não pode permitir que isso aconteça. A gente precisa fazer um debate muito sério com as instituições bancárias, os bancos, para que eles reduzam suas taxas, para que eles emprestem mais a risco para que o empreendedor que não tem patrimônio, né? A gente precisa fazer um debate muito sério com o Estado brasileiro em relação a investir nesses pequenos empreendedores. Muita gente fala, né, de redução total do Estado, né? Um cenário que é muito ruim e no cenário deveria ser de otimização dos recursos, né? Dar mais a quem precisa, né? E dar menos a quem não precisa tanto, né? Essa que é a ideia. E, de qualquer forma, criar também um senso de corresponsabilidade do empresariado e da sociedade em modo geral. Do empresariado, porque o empresariado, às vezes, é muito cômodo e ele não quer investir em novas ideias. Então, acho que o empreendedor, o empresariado precisa investir em novos talentos. Nós temos hoje uma geração que saiu aí das universidades que estudaram por cotas, né? Por ação afirmativas, uma maioria negras ou de periferias. Essas pessoas estão qualificadas, têm ideias, têm talentos, mas não têm como empreender, né? E o empresariado poderia fazer um investimento de 10 mil, 15 mil, 20 mil reais para aquele negócio crescer. Um investimento anjo, né? Que se chama na linguagem de startup. E, para nós, cidadãos comuns, de modo geral, quebrar o padrão mental que a gente tem, que é de comprar sempre no grande empresário, na grande loja de supermercado, na grande rede de, desculpa, varejista, e valorizar o pequeno empreendedor que está na comunidade, né? Ou que está no nosso círculo de vizinhança. Então, é importante praticar o que a gente tem chamado hoje de black money, né? Que é essa circulação do dinheiro nessas comunidades, fazer com que o dinheiro fique mais tempo, né? Tem estudos, tem várias especulações, mas tem estudos que falam, né? Que o dinheiro, nas outras comunidades, como outras comunidades de imigrantes, circula mais tempo. Aqui na comunidade negra, circula menos tempo. E fazer com que todos, mesmo a pessoa que não seja negra, comprem também na mão de uma pessoa negra para que essa pessoa negra possa prosperar, já que ela tem uma barreira ainda maior por conta das limitações do racismo e também psicológica de como o racismo nos afeta mentalmente, né? Então, as pessoas se acham, elas se acham correria, autônomo, faz bico, elas não se acham empreendedoras, né? Então, a primeira barreira é se superar, superar é as pessoas se acharem empreendedoras. E se você se porta como empreendedor, o banco vai te olhar de outra forma, o investidor vai te olhar de outra forma, as pessoas vão te olhar de outra forma. Se você não se porta como empreendedor e tem a ver com a nossa educação, não é uma crítica às pessoas, mas a forma da nossa educação é muito limitada. Então, para resumir a história é isso. Acho que todos esses obstáculos que o racismo institucional e as questões transversais, né? A interseccionalidade, né? Não é somente a questão de racismo, mas também a questão do machismo, a questão da homofobia, a questão de classe, né? De onde você mora, onde você nasceu, de onde você... Em que região do Brasil você nasceu. Tudo isso vai se cruzando para criar esses obstáculos. A gente precisa reduzir esses obstáculos, ou minimizar ou eliminá-los, né? Para que a gente tenha uma sociedade melhor. Quais são as suas referências hoje? E que precisamos conhecer, seguir, ler? Ah, legal. Vamos lá. Referências, né? Tem muitas referências interessantes. Eu costumo ler bastante coisas diversas e tem muitas referências diversas, mas eu acho que é importante ver aí no mundo... Eu queria deixar uma dica aqui no mundo do empreendedorismo, que é no mundo da inovação, que é o livro 12 lições para o século... Desculpa, 21, vou falar novamente. Que é o livro 21 a lições para o século XXI, que é um livro que realmente fala de um autor israelense, que fala sobre o que vem pela frente, né? E o que vem pela frente é assustador e, ao mesmo tempo, desafiador, porque depende da gente, né? O futuro é agora, né? Um segundo atrás já é passado. O futuro depende do que a gente constrói agora. Então, automação no mercado de trabalho é uma realidade que vai se aprofundar mais nas próximas décadas. A inteligência artificial vai tomar os nossos empregos atuais. Dizem que, em países periféricos, pode chegar a 70% com essa automação com inteligência artificial. Ao mesmo tempo, vão ser criados novos empregos que não existem hoje. E vai possibilitar que, eventualmente, a pessoa que está no interior de uma comunidade pobrecida de um determinado país possa ter o mesmo diagnóstico que uma pessoa de um grande centro, de São Paulo, Nova Iorque e Londres, através do celular com inteligência artificial. Tem essas vantagens e desvantagens. Mas é um fato que a robótica, a inteligência artificial, a internet das coisas, e o debate que vem em torno dela, que é o debate sobre a privacidade dos nossos dados, o debate sobre o limite ético nessa relação entre as máquinas e as pessoas, e um debate mega importante, que é o debate sobre como o trabalhador vai se portar dentro desse cenário de que os empregos vão ser eliminados. Então, há um debate muito grande da comunidade internacional, eu nem coloquei isso no livro, mas posso aprofundar isso depois em artigos, que é o debate sobre a renda básica universal, que seria uma forma de você compensar nós, humanos, que vamos ser relevantes, do ponto de vista do mercado de trabalho, daqui a pouco tempo, já que o papel de jornalista vai ser substituído por um algoritmo, o papel de publicitário vai ser substituído por um algoritmo também, então você vai ter que ter uma nova forma de remuneração das pessoas, e isso é um debate que está sendo colocado por grandes mentes hoje do Vale do Silício já. Então é isso, eu recomendo esse tipo de debate, aí pelo debate social, acho que vale a pena ler referências importantes que falaram sobre a questão racial no Brasil, como a Abdias Nascimento, como Luísa Bairros, que contribuiu muito, as pessoas que já não estão mais com a gente, mas que eu tive a oportunidade de conhecê-las, e contribuiu muito com o debate sobre o futuro do Brasil pela perspectiva da inclusão racial, é super importante ouvir essas pessoas, e é isso, e tem referências aqui do nosso dia a dia, do ecossistema, pessoas que inspiraram o movimento do empreendedorismo no Brasil, eu preciso citar aqui o Mário Nelson, que é um empreendedor aqui de Salvador, que foi um dos grandes impulsionadores desse tema, desse debate, quando as pessoas nem davam muito crédito a isso dentro da comunidade, e tem muita coisa acontecendo na cidade, com a Ascentes B, que é o ecossistema de inovação da cidade, o pessoal do podcast aí, vocês que estão fazendo um movimento muito forte com o podcast, a gente trabalha do Dendê, que está tentando apoiar os empreendedores de periferia, então são referências que a gente está produzindo conteúdo todos os dias, então quem está ouvindo aí, é bom seguir essas páginas, é bom acompanhar e valorizar o nosso conteúdo local, e valorizar nossas referências locais. Eu quero ver o que vai acontecer, eu quero ver o que vai acontecer, eu quero ver o que vai acontecer, quando o zumbi chegar, zumbi a rio das guerras... E é isso, gente, quem quiser saber mais também, sobre o livro Oportunidades Invisíveis, é só entrar no livro, é só entrar no site, oportunidadesinvisíveis.com.br, o livro está disponível em várias livrarias do Brasil, como na Amazon, Livraria Cultura, Livraria Saraiva, LDM, então cada um pode tanto comprar o livro físico, mas também virtual, o e-book também está na Amazon. E eu queria deixar então o meu site, o valedodendê.org, que é o site institucional do Valedodendê, o meu pessoal, que é paulorogérionunes.com, e do livro, que é oportunidadesinvisíveis.com.br. Então vamos continuar esse diálogo aí, para transformar o Brasil. Eu sou Léomar Borges, e aguardamos você, para o próximo episódio do Mais Inclusão. Diversidade é bom, ter mais inclusão é ótimo. Até mais! Esse podcast foi produzido por L Assessoria Podcast. L Assessoria Podcast. L Assessoria Podcast. E aí E aí E aí E aí